gratidão é disso que se trata esse vídeo no último vídeo que eu fiz na sexta-feira aquele vídeo de uma hora de duração que na verdade não era um vídeo era um podcast que eu botei uma a tela preta com o título daquele podcast expliquei toda a minha situação em que eu estava para vocês e pedir ajuda porque eu não tinha mais outra opção naquele vídeo não teve game play né então nesse vídeo aqui apesar de não ser sobre o game play se vai ter um game play de fundo mas não prestem muita atenção nisso tá prestem atenção no que eu vou falar que é mais importante do que o game play de fundo no momento mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo desse jogo que é o dirt 5 que tá no game pass vocês me falam nos comentários que daí eu faço um vídeo focado no próprio jogo certo mas como eu estava falando para vocês esse vídeo se trata de gratidão de agradecimento e eu vou usar esse termo gratidão que eu vejo muito a galera que é evangélica usar porque eu acho um termo bonito a gente deve agradecer a Deus pelas coisas a gente deve ser grato a Deus pelas coisas eu acho que eles usam essa palavra de uma forma muito bonita apesar de eu não ser evangélico eu sou católico mas eu respeito todas as religiões eu já tive amigos de todas as religiões todas não mas já tive amigo e tenho evangélico judeu é muçulmano e de religiões africanas e budista e espírita então eu respeito todas as religiões caro porque eu acho que e na verdade existe um único Deus e a gente só chama ele de nomes coisas diferentes mas a gente é tudo irmão filho de um único Deus seja ele Alá Jeová o que for bom então eu acho importante a gente ser grato a Deus porque naquele vídeo de sexta e eu tava numa situação bem desesperadora eu tava bem desesperado e bem amargo diga-se de passagem também né mas era impossível não estar amargo naquele vídeo né naquela situação que eu tava então se eu exagerei algumas coisas que eu falei eu até peço desculpas para vocês mas eu tô aqui novamente para agradecer eu agradecer pela ajuda que vocês deram porque dezenas de pessoas me ajudaram e algumas com doações pequenas de menos de cinco reais e outras com doações grandes até de mais de cem reais e não foram poucas pessoas não foram dezenas de pessoas e somando todo esse esforço da galera eu consegui completar e pagar meu aluguel a fim de evitar que a imobiliária fizesse alguma coisa para me tirar daqui consegui pagar a conta de luz que também tava no ganho do vencimento consegui pagar internet e até sobrou dinheiro para eu renovar o gamepass e continuar com as séries que eu tava fazendo dos jogos do gamepass que a minha assinatura do gamepass tinha vencido também no dia 21 então é o que eu vou fazer o seguinte é inclusive teve uma galera que falou sobre isso nos comentários que eu falei que eu tinha conseguido emprego mas que o salário era incompatível com o que eu precisava para sobreviver né então por esse motivo eu não tinha pego esses trabalhos apesar de eu ter achado essas vagas de emprego e daí repensando tudo isso repensando que a galera falou nos comentários inclusive a galera que disse nos comentários que não podia me ajudar porque não tinha meios de me ajudar financeiramente eu eu agradeço a vocês também tá não se preocupem com isso eu entendo a parte de vocês que vocês não tem dinheiro e é e é justamente por isso que eu tento evitar o máximo possível de pedir dinheiro porque eu não gosto de deixar as pessoas com sentimento de impotência de de querer ajudar e não poder ajudar isso me magoa profundamente vocês não têm ideia mas a galera mesmo doida e nesse final de semana eu busquei mais botar a cabeça no lugar e e repensar que eu vou fazer então o que eu vou fazer o seguinte eu vou continuar procurando meu emprego emprego aí e se eu pegar um emprego e com salário menor do que eu preciso na verdade eu vou fazer o seguinte e é o que às vezes tem gente que me pergunta se eu pegar um emprego se eu vou abandonar o YouTube não eu vou pegar um emprego mesmo que o celular seja insuficiente vou tentar compensar com o meu o meu salário do YouTube né o meu pagamento YouTube então na verdade eu vou tentar trabalhar em duas coisas no mesmo tempo YouTube e o emprego normal tá só que nesse mês de março eu vou ter ganhado muito pouco no YouTube e eu ainda não tenho emprego nem com salário dinheiro menor né então isso quer dizer que no dia 15 que é o dia que eu recebo eu ainda não vou conseguir dinheiro suficiente tá para pagar as contas que vão chegar novamente ali entre o dia 20 e 25 só que eu fico numa posição difícil porque eu não quero ficar pedindo ajuda financeira toda hora porque uma hora as pessoas vão tão cansar de fazer isso né e nem todo mundo pode ficar me ajudando assim a todo momento então eu ainda tô numa situação complicada tá vocês me salvaram aí agora nessa nessa semana mas eu ainda tô correndo um certo risco tá eu vou vou me esforçar para sair dessa situação mas eu ainda tô nessa situação né então o que eu vou fazer o sistema de membros como eu falei para vocês não deu certo né eu precisava de 300 membros no canal para conseguir receita e receita suficiente para mim manter juntamente com a renda dos vídeos normais só que o máximo que chegou foi 70 membros e hoje deve estar com 54 membros né porque a galera cancelou porque teve vários que cancelaram não renovaram porque era aquela galera que eu falei né que fez a assinatura de membro achando que ia comprar conteúdo fora o fato de que a renda da assinatura de membros para mim reverte na metade do valor mais ou menos que o youtube pega uma parte a network pega uma parte depois a paypal pega uma parte que eu recebo através do paypal então eu recebo praticamente metade tá então se vocês pagam oito reais para ser mesmo no meu canal saibam que eu recebo quatro reais e uns dez centavos centavos disso aí então como eu não vou mais fazer vídeos exclusivos para membros eu peço para vocês que são membros que ao invés de renovarem a assinatura de membro faça um pix de oito reais e ao invés de assinar como membro por oito reais faça um pix de oito reais né vocês sabem qual o meu pix é o é o mesmo e-mail do canal é pampa game plays arroba gmail.com faça um pix não precisa se tornar membro porque não tem não tem o que eu posso oferecer para quem é membro eu não tenho tempo eu vou ter que passar várias horas por dia fora de casa procurando emprego ou através da internet aqui focado na internet procurando emprego e para gravar vídeo um vídeo de 20 minutos em média eu levo quatro cinco horas por dia para produzir desde a gravação até a edição e depois o que eu vou fazer um vídeo para cinco ou seis pessoas assistirem só entende não vale a pena e e o que eu sinto é que a galera que me ajuda e ela não está interessada em ter alguma coisa de volta e é por esse motivo que eu não vou falar os nomes de quem me ajudou ou botar numa lista ou até mesmo botar no vídeo o nome de todo mundo que me ajudou com o pix mas saibam que eu sei os nomes de quem me ajudou porque vem tudo lá é os comprovantes de vocês né os nomes todos de vocês estão ali eu sei quem me ajudou tá eu agradeço a vocês tá não vou ficar nominando as pessoas porque eu acho que vocês me ajudaram não por isso né vocês me ajudaram porque gostavam ou gostam dos vídeos que eu faço e querem me retribuir de alguma maneira ou querem que eu continue a fazer vídeo porque gostam do tipo de vídeo que eu faço então eu agradeço vocês do fundo do coração é um é um vídeo de gratidão então esse é o objetivo do vídeo mas eu não vou ficar aqui nominando as pessoas e mesmo porque eu não sei se todo mundo gostaria que eu ficasse divulgando o seu nome aqui né e muito menos quanto que me ajudou mas saiba que mesmo a galera que me ajudou com menos de 5 reais e a galera que me ajudou com mais de 100 reais toda ajuda é importante certo então meu agradecimento é igual a todos vocês e e também a todos vocês que disseram que não conseguem ajudar porque não tem meios financeiros para me ajudar tá sejam porque não tem cartão de crédito ou não tem dinheiro ou não tem mas gostariam de ajudar então agradeço a vocês também certo a minha cabeça está melhor melhor hoje fim de semana eu dei uma esfriada na cabeça eu fiquei mais tranquilo peguei esse jogo aí no gamepass para gravar essas corridas aí para botar no no fundo desse vídeo para não ficar aquele vídeo sombrio né é só com a tela preta e eu falando então afinal de contas o meu canal é de gameplay então tem que ter gameplay está e eu gostaria muito de fazer mais vídeos de jogos de corrida porque é uma coisa que eu gosto vocês estão vendo que eu sei jogar jogos de corrida então é uma coisa que eu sei fazer uma coisa que eu gosto de fazer eu queria mais jogos de corrida no canal mas você sabe que jogos de corrida são complicados porque a galera só pensa em jogo de tiro mas eu tô pensando em inclusive em continuar a série do grid legends que eu tinha parado no terceiro episódio e eu parei por desânimo né porque a galera vai abandonando depois ainda eu ainda tenho que ouvir ler a galera falar que quem abandona a série sou eu eu nunca abandono série nenhuma cara eu deixo de fazer porque os inscritos abandonam e motiva completamente continuar mas eu tô pensando em continuar tô pensando em fazer mais vídeos de jogos de corrida que são bem legais como esse jogo aí é bem divertido tá ele é um jogo bem divertido é uma jogabilidade arcade mas é bem divertido certo galera então novamente muito obrigado de coração tá graças a deus que existem pessoas boas com vocês ainda no mundo eu vou tentar retribuir isso de alguma maneira que eu não sei qual mas vou tentar retribuir e eu vou continuar no youtube tá provavelmente em abril eu vou fazer mais vídeos abertos para todo mundo e vou parar com esses vídeos exclusivos para membros que isso não deu certo tá façam o pix ao invés de se tornar membros valeu galera a luta continua toninho o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL